Eu sou temente a Deus Eu sou temente a Deus Eu sou temente a Deus A ninguém mais Só entro nessa guerra Pra obter a paz Na humildade e disciplina Eu sigo meu caminhão Tenho os meus alinhados E não estou sozinho Vermes querem viver no chão Mas o motivo não cola Recalcado, invejoso É só papo na bola Sem razão Inventam coisas pra ver na caveira É que eu sou sujeito E não tô de bobeira O certo é o certo Se isso te convém Correria é nóis Não devo nada a ninguém Se quer me jogar na lama Na lama do esquerda Você quer jogar sujo Mas eu sou limpeza Vingança é um prato O que se come frio Quer ver meu fim Salve, salve Morro do caminho Onde eu cresci Parte o vale do sol Betânia é nóis O bonde do planalto Eu vi soltar a voz Eu sou temente a Deus Eu sou temente a Deus A ninguém mais Só entro nessa guerra Pra obter a paz Na humildade e disciplina Eu sigo meu caminhão Tenho os meus alinhados E não estou sozinho Vermes querem me ver no chão Mas o motivo não cola Recalcado Invejoso É só papo na bola Sem razão Inventam coisas pra ver na caveira É que eu sou sujeito E não tô de bobeira O certo é o certo Se isso te convém Correria é nóis Não devo nada a ninguém Se quer me jogar na lama Na lama Tu esqueja Você quer jogar sujo Mas eu sou limpeza Vingança é o caso Que se cometiou Pobra de quem não der Não proceder vazio Só eu Aí na pista O proceder é quente Hoje de empatinga Eu vim lá da GM Mas todas as comérdias Que quer ver meu fim Salve, salve Morro do caminho Onde eu cresci Bateu Cana De esperanção É nóis O bonde Do planalto Eu vim soltar A voz Mas todas as comérdias Que quer ver meu fim Salve, salve Morro do caminho Onde eu cresci Bateu Vale do sol Betânia É nóis O bonde Do planalto Eu vim soltar A voz Eu vim soltar A voz Eu vim soltar A voz Eu sou demente A Deus Eu vim soltar A voz Eu vim soltar A voz Eu sou demente A Deus Credo Bomba funk É só pedrada Né Só pedrada É só pedrada É só pedrada